Eu tenho um projeto, uma proposta, na verdade, para que seja liberada a caça esportiva para aumentar a interação do homem com a natureza, né? Sim. E não era para matar o bicho? E como assim aumentar essa interação do homem com a natureza? Caça de animal, mata, não mata o bicho, que animais são esses? Como que seria? Não, mata o bicho, sim. Mata o bicho, mas para ter essa interação, a interação é essa. Mas como que interage com a natureza, matando os animais? Deixa eu explicar para você. Por exemplo, na lei nós não dizemos qual animal que é. Nós deixamos isso em cargo do executivo. Por quê? Porque você tem coisas que estão virando praga no nosso meio, né? Por exemplo, você tem o próprio porco do mato, que hoje você tem também o javali chegando aí, né? No Rio Grande do Sul, o javali já é uma praga considerável. Explorações, né? E o javali, veja bem, o javali, ele mata tudo que ele vê na frente, entendeu? Ele ataca gato, ovelha, ele mata e come ovelha, o que ele achar na frente. Lavoura, então, nem se fala, né? Ele mata animais, tudo. Ele mata, inclusive, os animais silvestres. Ele domina a alho, entendeu? E isso é uma praga. E o javali, nós não queremos controlar o javali. O javali, nós temos que acabar com ele. Porque o javali não é do nosso país. O javali, ele não é originário daqui, ele não é um animal silvestre. Ele é um invasor. Então, o javali, nós temos que acabar com ele. Ele é um risco. Ele é um risco. É um risco pra nós, inclusive. Porque ele não tem predador natural. Não tem predador natural e, inclusive, ele ataca o ser humano. Não, ele ataca. Ele come tudo. Come a roupa. Por exemplo, ele fica esperando. Se ele não conseguir matar a vaca, se ele não conseguir matar a vaca, ele fica esperando ela parir. Assim que o bezerrinho nasce, ele pega. É uma coisa interessante. Então, o que nós estamos criando é um projeto pra que seja regulamentada, vamos dizer assim, a caça esportiva. O que significa dizer a caça esportiva? No Paraná, eu conheci uma fazenda de caça esportiva que é uma fazenda onde você pode caçar. Só que os animais que eles têm lá são animais exóticos. Ou seja, não são da nossa fauna brasileira. Porque não pode matar os brasileiros. Mas se tivesse como regulamentar uma fazenda de caça, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, onde você tem fazendas gigantescas, pra você promover que a mata fique em pé, pra você promover que a pessoa possa ir lá caçar com controle, com você respeitando a reprodução dos animais e tudo mais, entendeu? Você poderia fazer uma fazenda ambientalmente corretíssima. E isso é a interação do homem com a natureza. Muito mais rentável do que qualquer lavoura de soja. Só pra esclarecer aqui, deputado, não tem matança de onça, então, né? Que quando fala, vai ter liberação de caça, ah, então vão matar onça no Pantanal. A não ser que ela se transforme numa praga. Entende? Por exemplo, a partir do momento que você... É por isso que o executivo vai ter o poder, de acordo com a lei, pra decidir quais animais podem ser caçados, em qual época e tal, tudo certinho. Agora, veja bem, o jacaré, por exemplo, no Pantanal, tá se tornando uma praga. Muitas pessoas estão culpando que a diminuição do peixe é por causa da pesca, mas no Pantanal não tem quase pesca predatória mais. A mais é pesca esportiva. E muitas pessoas estão culpando até a pesca esportiva porque acham que é essa pesca que está acabando com o peixe no Pantanal. Enquanto que o que está acabando com o peixe no Pantanal é o jacaré. O jacaré é uma discussão de décadas, Sanchale. Já de décadas. Inclusive, o Wilson Santos disse que o jacaré não come peixe. E ele falou isso em público. Come o quê? O jacaré é vegano.